Tchau! E estamos iniciando agora um novo episódio do quadro Música Italiana é Vita, sim! Agora esse quadro de italiano com música tem um nome. E no episódio de hoje você vai ver 10 sacadas que a música Lulchmanotte, da cantora Ariete, vai te ensinar sobre a língua italiana e sobre como falar com naturalidade o italiano do dia a dia. Eu sou Ana Paula e a minha missão aqui na internet é exatamente essa, é te ajudar, ajudar brasileiros, ítalo-brasileiros, a falar em italiano do dia a dia com naturalidade. Por que esse quadro é tão famoso aqui e por que aprender italiano com música é tão eficaz? Um só exemplo. Olha que coisa mais linda Que vem e que passa num doce balanço Aí, quando foi a última vez que você ouviu essa música? Mas você não se esqueceu da letra. Muito pelo contrário. Quando a gente aprende outras línguas, a música pode ser um utilíssimo instrumento para memorizar vocabulários, conceitos, estruturas da língua. Então, é por isso que aqui eu insisto em fazer com que a língua italiana seja prazerosa e o aprendizado seja eficaz. Por quê? Porque a gente ama música italiana, né? E aprender com música é tudo de bom. Agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí eu já começo com as instruções sobre como vai funcionar essa aula aqui. Então, nós vamos primeiro analisar a letra da música e depois a gente vai ver essas dez sacadas do italiano baseadas na música que nós vamos ver hoje. Durante as aulas, siga as minhas instruções, faça anotações. Pare esse vídeo agora e já vai pegar seu caderninho ou pegue o seu celular, eu não sei se você usa algum aplicativo de repetição espaçada, tipo Anki. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários porque é um app, é um instrumento muito útil para a memorização da língua italiana. E assim que terminar essa aula, pegue essa música aqui, ó, L'Ultima Notte diariete e insira, olha aqui quem chegou, e insira na sua playlist para você ouvir mais vezes, já conhecendo a letra, já sabendo o que se trata, assim você se lembra, termos, estruturas da língua e tudo mais. E quem é aluno Vita e está assistindo essa aula, saiba que o PDF com a letra e a tradução está lá no módulo Tribu Vita. Vai sentar ali comigo? A Margot vai ouvir a aula também, né Margot? Você vai me ajudar, é a minha ajudante aqui. E lembrando que eu não sou uma cantora, mas acontece, você me conhece, você vai ver que em alguns momentos, quando estou ensinando com música, eu não aguento. E aí eu começo a cantar, e aí vira aquela coisa, mas eu não sou cantora não, tá? É isso. Não preciso nem falar que não sou, né? Vocês vão ver. Enquanto eu preparava a apresentação, eu ouvi essa frase, eu achei muito legal, olha. Olha só, em português, o falir é um verbo defectivo, né? Não é conjugado em todas as pessoas, então por isso que eu coloquei aqui, costumam falir. Então, onde as palavras costumam falir, a música fala. Achei bem interessante aqui essa frase. Muito bem, então, nessa primeira parte da aula, nós vamos ver a música inteirinha, ver a letra da música, o que está dizendo, e depois a gente vai para sacadas, como eu disse antes. Então, isso aqui é a primeira estrofe da música, olha. Isso aqui eu dei uma engasgada, porque na minha mente eu estava cantando. Ela é assim, ó. Aqui, embora na música ele diga Ela diga Quando a gente está falando, a gente sabe que isso acontece com as músicas, né? Então, o que está dizendo aqui, ó? Um outro verão passa. Olha só, em italiano, verão é uma palavra feminina. Estate, estate é verão, que é feminina. Então, olha aqui. Um outro verão passa, un'altra estate passa. E la guardiamo andare via em silêncio. E ouvemos ir embora em silêncio. Guardare, em italiano, é olhar. Então, la guardiamo, significa guardiamo l'estate. Lá, porque, lembra? Verão é feminino. Então, la guardiamo. Que é igual a guardiamo l'estate. E em português seria o vemos, o olhamos, né? Andare via significa ir embora. Andare, em italiano, não é caminhar, mas é ir. Então, andare via significa ir embora. E olhamos, ir embora em silêncio. Em silêncio. A pronúncia desse Z aqui é explosivinha. Então, é silêncio. Silêncio. Ok? Silêncio. Continuando, o meu mouse não está mais funcionando, mas a gente continua mesmo assim, ó. Tu mi sfiori le labra. Tu mi sfiori le labra. Você toca. Você toca, sfiorare. É só tocar assim, levemente, alguma coisa. Quando qualcuno ti sfiora alla metro. Se você está no metrô lotadão e qualcuno soltanto ti sfiora, significa que tocou assim, passou e tocou em você. Então, tu mi sfiori le labra. Você toca os meus lábios. Le labra, plural. E mi prometi, e você me promete, ti vediamo presto. Nos vemos logo. Detalhe, olha aqui. Mi sfiori, prometi. Quando o verbo termina com ir, em italiano, significa que está falando de tu, da segunda pessoa. Então, por exemplo, io sfioro, io prometto. Tu sfiori, tu prometti. Ok? Depois continua, ó. Esparirá la sabbia, se lascerá trascinare dal vento, é vuota que é la piazza. Recordo quando ci stava vincendo. Esparirá la sabbia. E a areia desaparecerá. Esparirá la sabbia. E desaparecerá a areia. Se lascerá trascinare dal vento. Se deixará arrastar pelo vento. Olha aqui, neste caso, esse dal significa, né, pelo. Se lascerá, se deixará trascinare, arrastar. Pelo vento. Se lascerá trascinare dal vento. Olha aqui, verbo laxare, que é deixar. Aqui está no futuro, né? Lascerá. La sabbia lascerá. Ok? A areia deixará. Então, está no futuro. Mas, a pronúncia aqui desse SCE, é esse CHE. Em italiano, quando você ouvir CHE, pode ter certeza. Que se a palavra for original italiana, a escrita é exatamente essa, com SCE. E, então, é CHE, tá? E aí, depois, é vuota quella piazza. Está vazia aquela praça. Por que é vuota e não está vuota? Porque, em italiano, quando a gente tem, dá essa ideia de presença, né? Algo presente em algum lugar, se usa o é. Então, por exemplo, mesmo quando você está falando sobre qualidades de uma pessoa, né? Por exemplo, eu estou nervosa agora. Parece? Não. Não estou nervosa. Mas, por exemplo, eu estou nervosa. Sono nervosa. Que é o verbo é. Seria a mesma coisa. É, aqui. Vamos falar sobre uma terceira pessoa, que seria esse é. Então, a Maria está nervosa. Maria é nervosa. Maria é nervosa. Aí, se ela só estiver naquele momento, for uma coisa passageira, né? Porque, em português, a gente usa esse é, o verbo é ser e ser em português, nesses casos, para dar uma característica a alguém, por exemplo. Se em italiano usam até para sensações passageiras, como fica se no italiano for passageiro? A única diferença que você tem que especificar. Por exemplo, Maria é uma persona nervosa. Ou, Maria, adessa é nervosa. Entendeu? Vai ser sempre o é. Então, aqui. É vuota aquela piazza. Aquela praça está vazia. É vuota. Recordo quando te estávamos em cênito. Eu me lembro quando estávamos em cênito. Naquela praça. Em cênito. Isso aqui é numeral mesmo. Aí ela diz. Da stese sulla riva l'alto mare Quante giornate ho visto cominciare La luce spenta adesso in quel locale Dove andavamo per gridare Da stese sulla riva Ela está falando dela e mais alguém que estavam deitados na orla Da stese sulla riva a l'alto mare até o alto mar Quante giornate ho visto cominciare Quantos dias eu vi começar Ah, mas dias em italiano não é giorno ou giorni né giorni em italiano Olha aqui Giorni Giornate Não é giorni dias Então na realidade é giornate é digamos um sinônimo Então fica muito mais Poderia ser Quante giorni ho visto cominciare Quante giornate dá uma sensação assim de uma de uma de transcorrere o giorno É todo todo o dia sabe o dia inteiro É essa sensação que dá mas são digamos sinônimos La luce é spenta Adesso em quel locale dove andavamo per gridare A luz Lembra do é spenta é vuota Significa que é não significa que está né em italiano é assim que eles falam Então La luce é spenta A luz está apagada Spenta A luz está apagada Agora naquele local Naquele lugar Dove andavamo per gridare Onde íamos para gritar Lembra que eu disse antes que andare é ir Olha só aqui está dizendo andavamo é o passado o famoso passado imperfeito né quando eu fazia alguma coisa eu comia alguma coisa algo que a gente fazia e que não teve uma conclusão assim muito marcada né É assim a terminação em italiano Então por exemplo qual é o verbo italiano que você conhece o verbo qual o verbo que te vem em mente assim em italiano agora Mangiare eu dou sempre esse exemplo eu não sei porquê Então por exemplo Qui noi andavamo nós íamos como ficaria nós comíamos só se liga aí na terminação do verbo olha noi mangiavamo caminhar noi caminavamo que mais? cominciare noi cominciavamo e por aí vai então dove andavamo per gridare para gritar com d mesmo gridare aí aqui chegou o refrão da música o não importa de niente eu l'ultima notte la passo con te prendi da bere e portami dove vanno le stelle é l'ultima notte e siamo só lo i et ela diz dimmi que ti ricorderai dimmi dimmi que ti ricorderai dimmi dimmi que ti ricorderai bonitinha então esse é o refrão olha aqui ela diz não me importa de niente não me importa nada eu l'ultima notte la passo con te eu a última noite a passo com você por que que tem esse l aqui antes de última não poderia ser eu l'ultima notte la passo con te não porque isso aqui é o artigo seria como a última noite é o artigo definido né então é l'ultima ele é dessa maneira aqui quando a palavra seguinte começa por vogal então se era l'ultima como a palavra última começou por vogal então aquele a vai embora tá por uma questão mesmo de sonoridade então fica l'ultima como se fosse uma palavra só prende da bere pegue algo para beber para tomar prende da bere esse prende ela está dando uma ordem para o interlocutor dela para a segunda pessoa então ela tá falando assim pegue algo para beber prende da beira e porta-me dove vai no l'estelle e me leve onde vão as estrelas olha dove vai no l'estelle onde vão as estrelas é l'ultima noite é a última noite estamos somente estamos aqui somente eu e você ou somos somente eu e você me me diga que você se lembrará de mim me diga que você se lembrará recordar-se lembrar-se então te recordar-ai de mim tá vendo como é muito fácil aprender italiano de forma natural com palavreado do dia a dia através das músicas é isso aí e depois você vai ouvir essa música você vai ver que é muito gostosinha você vai colocar na sua playlist e vai ouvir muitas vezes e você vai se lembrar das explicações dessa aula aqui então continue até o final até porque a gente já vai ver as sacadas as 10 sacadas que essa música nos traz do italiano e aí ela diz esse é o nosso ele inspiado e estamos sozinhos na praia de novo esse é sere com o significado de estar né que não significa e somos sozinhos na praia significa que estamos sozinhos na praia quindi e siamo soli inspiadja plural soli sai non abbiamo bisogno de niente sabe nós não precisamos de nada sai non abbiamo bisogno de niente se cestai traleme bracha giuro sanote durerá per sempre se você está entre os meus braços cestai traleme bracha giuro olha aqui é quase igual o português só tem esse g explosivinho né então é giuro sanote durerá per sempre essa noite durará para sempre Ana Paula por que que aqui está dizendo cestai traleme bracha não poderia ser cesei traleme bracha poderia também ai mas então está vendo que tanto faz ser stare ou essere não neste caso stare em italiano dá mais aquela sensação de permanecer poderia ser essere não estaria errado cesei traleme bracha tudo bem mas tai dá aquela ideia de se você fica ali entre os meus braços se você permanece ali é uma diferença assim muito sutil muitas vezes no dia a dia as pessoas vão fazer uso meio que indistinto de essere stare então você pode ouvir um ou outro é mais comum o essere tá bom mas o stare mais nesses casos em que te dá a sensação de permanecer em algum lugar a gente ainda não começou com as sacadas mas eu vou te dar a primeira agora que então serão 11 sacadas um exemplo deixa eu pegar aqui mostrar pra vocês olha aqui e eu sou na casa e eu estou em casa por exemplo qual que é a diferença um tá errado e o outro tá certo como que é na realidade dovecei onde você está sou na casa ou vamos sair hoje à noite vamos tomar alguma coisa ir num barzinho chamo-se da cera puxamos da cera vamos sair hoje à noite olha aqui puxamos da cera no no esta cera misto a casa esta cera misto a casa significa eu vou ficar em casa sempre confirmando essa ideia de que stare dá mais aquela sensação de permanecer em algum lugar tá deu pra entender coloque aqui nos comentários porque é importante que eu saiba se você acompanha aí o raciocínio se fica clara essa explicação que se não ficar a gente explica de outro jeito tá bom a ideia é sempre essa de ensinar italiano de forma natural pra que você possa começar a falar naturalmente por enquanto a gente está aqui nessa parte né de decifrar cada palavra cada expressão cada coisa mas depois quando você começar a ouvir a música inclusive você vai viver alguns contextos que você vai dar alguma resposta e a resposta talvez né você vai se lembrar de alguma frase ou de alguma palavra que você viu nessa música se você ouvi-la vez após vez e aí vai poder usar no seu dia a dia de forma bem natural então continuando miris fiori le labra eris fiori le labra eris fiori le labra eris fiori le labra eris fiori le labra fiori le labra lembra que eu falei que es fiorare é tocar levemente miris fiori le labra quer dizer que você toca de novo levemente os meus lábios plural le labra eris fiori le labra eris fiori le labra e ficamos juntos até as sete esparirá anche l'alba trabati que sano de cigarete e desaparecerá e desaparecerá até o amanhecer entre beijos que tem sabor de cigarros e desaparecerá desaparecerá até o amanhecer ou inclusive o amanhecer o amanhecer também esse anche significa também entre beijos que tem sabor de cigarros ok plural cigareta singular cigarete plural muitos plurais no italiano são formados dessa forma se a palavra é feminina e termina com a aí indo ao plural vão terminar com e então cigareta cigarete cigarros cigarros ah e agora olha só agora vamos testar a sua memória vamos ver essa parte se repete na música a gente já viu isso daqui e aqui eu deixei entre parênteses as partes em português as palavras em português para que você tente se lembrar use aí a sua memória olha aí se você marcou se você anotou no seu caderninho você vai talvez você pode consultar e se lembrar mas vamos ver se você se lembra do que a gente viu olha ela diz da sesi sula a lato mare lembra de deitados na orla até o alto mar como se diz orla tem que se lembrar aí eu espero griva griva isso aí olha só o pessoal está na praia a mãe recomenda ao filho que permaneça sul la riva ah peraí aqui que eu tenho que mudar só um minutinho pronto que a criança permaneça onde sul la riva ou seja que não vá ao fundo né não vai pro fundo lá do mar então rimane sul la riva ó lembra que a gente viu rimaneire permanecer né rimane sul la riva mira comando quantos dias eu vi começar quante ou visto cominciare você se lembra como seria esse dias isso a gente viu que dias é giorni mas na música está giornate nem caberia giorni aqui porque dia giorni giorno é masculino e giornata giornate é feminino então aqui ó quante isso aqui é feminino lembra que eu disse que se a palavra terminar com a feminina quando é plural vai terminar com e então aqui é quantas então seria quante giornate não poderia ser quante giorni aí não rola ali não dá aí sim não dá o visto cominciare passado eu vi começar olha aqui la luce é adesso em que locale como se diz apagada em italiano a gente passou rapidinho aí nessa palavra como que é você lembra la luce apagada é spen spenta la luce é spenta a luz está apagada adesso em que locale ci torneremo per gridare na parte que a gente viu era dove andavamo onde íamos para gritar né dove andavamo per gridare adesso é ci torneremo per gridare nós voltaremos para gritar o que é no não me importa di como se diz nada em italiano niente non me importa di niente io l'ultima notte la passo con te prendi da bere e levimi mi levi como se diz mi levi in italiano o levimi prendi da bere portami e portami dove vanno le stelle l'ultima notte siamo solo i e te dimmi que ti como se diz lembrará dimmi dimmi que ti lembrar lembrar como que é isso no futuro olha aqui falando com tu na segunda pessoa tu ti ricord derai dimmi que ti ricord derai isso parece meme brasileiro mas não é isso aqui é oficial é o verbo no futuro em italiano na segunda pessoa vai ter esse final aqui ó rai voltando aos verbos conhecidos pensa num verbo que você conhece vamos aí falar na segunda pessoa olha mangiare comer tu no futuro você comerá tu mangerai você me defenderá tu me defenderai Deus me defenderai o meme lembra do meme Deus me defenderai nesse caso nesse caso não poderia ser porque a segunda pessoa só se eu estiver falando com ele em oração falando com Deus tu me defenderai porque esse final é segunda pessoa no futuro vamos ver outro verbo prendere que é pegar prende da beira pegue algo para beber então prende pegar você pegará tu prenderai é isso aí anote anote agora a gente vai começar com as sacadas de italiano então vamos lá a primeira lembrando sempre que o objetivo é que você aprenda de forma natural então a gente vai rever algumas coisas que a gente viu e vai desvendar algumas coisas anote aí essas frases e outra coisa tente criar frases suas se você já conhece alguma coisa de italiano se você não estiver cru 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 em italiano mas se você estiver já conhecer o mínimo que seja tente formar as suas frases ou se você estiver começando agora peça ajuda ou aqui para mim nos comentários ou para o Google vai lá mas assim o objetivo é que você repita tais informações repita o que você aprender aqui o que for talvez difícil para você e você faça isso muitas vezes repita isso para que você consiga assimilar para que você consiga memorizar para que quando você estiver por exemplo ouvindo alguma coisa em italiano você consiga entender e quem sabe falar comunicar aquela informação tá bom? então olha aqui a gente viu na música o naltre state passa ela guardia mandare via em silêncio estate nós vimos que é verão tá? verão o naltre state passa e la guardiamo andare via em silêncio então lestate por exemplo algumas frases anote aí essas frases faça a captura de tela enfim repita essas frases mais vezes use o anki então olha lestate é la stagione del sole e del divertimento o verão é a estação do sol e da diversão do divertimento lestate é la stagione del sole e del divertimento olha o G explosivinho stagione stagione começa com S mudo o italiano não vai colocar vogal ali na frente né? não é stagione repita você em voz alta agora lestate é la stagione del sole e del divertimento depois nós temos o autunno olha aí parecido com o autunno né? autunno autunno l'autunno é la stagione delle foglie que cambiano o colore o autunno é a estação das folhas que mudam de cor se você estiver ouvindo em italiano essa frase talvez fique mais fácil do que se você estiver lendo ó l'autunno é la stagione delle foglie que cambiano colore que mudam de cor né? cambiano colore por quê? olha aqui foglie esse G-L-I tem o som do nosso L-H foglie foglie tá? às vezes se a gente né? às vezes a pessoa tá lendo e fala o que é isso? foglie que é foglie não é foglie então agora repita você em voz alta ó l'autunno é la stagione delle foglie que cambiano colore toca a T é a sua vez inverno inverno exatamente igual ao português mas quando ele tá com o artigo antes por exemplo o inverno em italiano é l'inverno como se fosse uma palavra só l'inverno l'inverno é la stagione delle vacanze invernali e della neve o inverno é a estação das férias invernais obviamente e da neve pelo menos aqui l'inverno é la stagione delle vacanze invernali e della neve repita você em voz alta agora toca a T e finalmente primavera que também é exatamente igual ao português com o artigo é la primavera la primavera la primavera è la stagione dei fiori e dei colori a primavera é a estação das flores dei fiori e dei colori e das flores então é a sua vez de dizer essa frase em voz alta la primavera è la stagione dei fiori e dei colori muito bem agora a segunda sacada a gente vê aqui que quanto as estações do ano per quanto riguarda le stagione dell'anno a mais diferentona é o verão le stagione o outono é parecido autunno e inverno e primavera são idênticos a segunda sacada é sobre essa singular e plural lá ela diz aqui assim tu mi sfiori sfiori le labbra você toca os meus lábios está no plural saiba que em italiano labro é singular e labra é plural o que é em italiano no singular algumas palavras principalmente em se tratando de partes do corpo humano são masculino isso daqui é um pouquinho mais avançado você está começando agora não se preocupe com isso só tenha essa informação em mente para quando você ouvir outras vezes você vai entender você vai se lembrar então assim o importante é saber com o passar do tempo com o uso você vai aprender também a usar você vai aprender também essas regras mas é bom que você saiba como a gente sabe por exemplo em português a gente usa a palavra currículo currículos mas é também admitido a palavra no latim currículum currículum ou currícula se está no plural você sabia disso? eu lembro quando eu estudava aí no Brasil quando eu frequentava a escola eu me lembro que a professora tinha ensinado isso que no plural era currícula currícula é a mesma coisa o italiano manteve essa regra do latim que se estiver no singular é masculina e se estiver no plural é feminina contudo não isso é minoria isso aqui são exceções do italiano mas essas exceções ocorrem por exemplo com mais frequência com relação a partes do corpo todas as partes do corpo? não algumas partes do corpo por exemplo labro labra braccio um braço um braccio due braccia virou feminino no plural due braccia um ginóquio um joelho due ginóquia dois joelhos um dito um dedo um dito cinco dita no plural virou feminina então é um dito masculino cinco dita feminino ok? essa é a segunda sacada a terceira é sobre o futuro simples a gente viu alguma coisa durante ali a a música ela diz esparirá la sábia se la cheirá trastinaria dal vento depois ela disse dimi que ti ricorderai dimi então a gente viu esse meme que parece meme mas não é meme é regra que culta da língua italiana tu ti ricorderai tu me porterai tu speinerai né? vai apagar desligará desligará espenirai então futuro futuro se está falando de tu vai terminar com ai como nós vimos e por exemplo aqui a gente viu esparirá se la cheirá significa que está na terceira pessoa a areia é a terceira pessoa né? por exemplo seu ex ou a sua ex e meu ex esparirá sempre a terceira pessoa estou falando dele e meu ex esparirá esparirá como da minha vida ficou estranha essa frase né? mas é pra você entender que aqui estou falando da terceira pessoa e se eu estiver falando diretamente com a pessoa você vai desaparecer da minha vida tu lembra? memi final hai esparirai tu esparirai dalla minha vida se la cheirá traxinare dal vento por exemplo Marina se é la chata andare quando alguém por exemplo o que significa isso? quando alguém se deixa né? se deixa conduzir se é la chata andare por exemplo Marina bebeu muito e se é la chata andare estava mais nem aí pra nada lembra que la chare é deixar se permitiu ir se deixou ir literalmente tradução literal aqui então Marina se é la chata andare mas se eu estiver falando com você diretamente ah não peraí mas aqui eu dei um exemplo no passado a gente está falando do futuro então Marina se la cheirá andare ela se deixará conduzir se la cheirá andare mas se for você como que é tu ti la cheirai andare final ai é pra tu segunda pessoa final a é pra terceira pessoa estou falando sempre do futuro depois depois nós temos a próxima sacada sacada número quatro la luce espenta a décimo e locale a luz a luz está apagada se eu fosse dizer que a luz oh meu deus não estava aparecendo a minha tela então se eu quiser por exemplo dizer que a luz está acesa a gente entendeu que la luce espenta é a luz está apagada e se a luz estiver ligada la luce é a tesa olha o som do tê se for um cê só tem um som esse tê é bem leve la luce la luce se tiver dois cês é um cê um pouquinho mais forte daquele meio segundinho de força ali naquele nessa pronúncia do cê então é atesa luce atesa luce atesa diga você agora a luz está acesa em italiano é isso aí é isso aí então atesa ou espenta dos verbos acendere ou espengere acende a luz apaga a luz acenda a luz acende la luce apague a luz espengere olha o gênico aquele som do nh espengere la luce continuando a sacada número 5 é precisar de algo como a gente diz que a gente precisa de alguma coisa em italiano olha o som e olha o som do gênico então aqui na música ela diz o que? Não habiamo bisogno di niente Nós não precisamos Habiamo Está para noi Noi non habiamo Bisonho Di niente Mas se eu for dizer, por exemplo Eu não preciso De nada Não precisa dizer sempre A pessoa Pode dizer diretamente Como na música Non habiamo bisogno Porque já sabe que habiamo É para noi Nós, né? Então se, por exemplo Sou io É a mesma coisa Nono bisogno Di niente Eu preciso de ajuda Como você diria Eu preciso de ajuda O bisogno Di aiuto O bisogno di un aiuto Ok? Eu preciso Eu preciso Falar com você O bisogno Di Parlar Que Então Avere Bisonho É Precisar De algo Tem outras formas De dizer isso? Tem Como em português A gente tem muitas formas De dizer muita coisa Mas lembre-se que Bisonho Parece mais um animal Raivoso Em português Na realidade Não tem nada a ver com animal Mas é Necessidade Ok? Então Eu preciso O bisogno Avere Bisonho É Precisar Continuando com as sacadas Lá ela diz assim Deixa eu tirar isso aqui da tela Recemo insieme Fino alle sette Esse fino a Fino não significa Algo que é Fino Como em português Né? Em italiano seria Sottile Não Fino A Qualcosa É até alguma coisa Então aqui nós temos Saldi fino ao 60% Descontos, né? Promoções Saldo Até 60% Saldi fino ao 60% Olha aqui a outra figura Fino ao 30 setembro 2022 No? L'uso Dela mascherina No? Nella scuola Bus Então Fino ao 30 setembro Esse fino a Estabelece um Um final Para alguma coisa Fino a Tá bom? Continuando Nós temos Algo que a gente já Deu uma antecipada Lá na música Que é um verbo Em italiano Mas a palavra Via Então aqui a gente vai Dar atenção para esse Via Ali disse Nella tristate Passa Na música E la guardiamo Andare via Em silêncio A gente viu Que andare É ir Não é andar No sentido de caminhar Andare Em italiano É ir Quando A O via Junto com verbos Dá sempre aquela impressão De Embora Fora Entendeu? De algo que Vai Tá? Então Andare via Seria o ir embora Um outro verão Passa E o vemos E o vemos Ir embora Em silêncio Andare via Em silêncio Aí nós temos outros exemplos Não é só com o verbo Andare Mas com outros verbos também Por exemplo Devo andare via presto Porque Andare via Per que Ou Unimpenho Mas eu tenho que ir embora Andare via Porque eu tenho um compromisso Mi piacherebe E restare Ma devo andare via Porque Unimpenho Toca Você tem a sua vez De falar em voz alta Mas note aí Andare via Tá vendo esse Mi piacherebe Olha a pronúncia Piacherebe Eu gostaria Hipotético Depois Mi poikamare Quando arrive a casa Sarojau Chito via Você pode me ligar Quando chegar em casa Eu já terei saído Sarojau Chito via Precisava desse via aqui? Não Não precisava Poderia ser Sarojau Chito Não Não precisava Mas pra você ver Como se encontra Esse via Junto com verbos Que dá Reforça Neste caso Reforça A ideia De que Já saiu Né? Está fora Então Mi poikiamare Olha o som Kiamare O CHI Não é O som de chi Mas é de Che Então Mi puoi Chiamare Quando arrivi A casa Você pode Mi ligar Ou mi chamar Quando chegar In casa Saro Já uscito Via Tocca a te In voz alta Essa frase Mi dispiace Já dei Já dei A gente não fala Dei embora Né? Mas dá Essa sensação Que já Foi embora Né? Esse Da que Via Esse Da que É do verbo Dare Que é o dar Como em português Depois Devo Devo Correre Via O Treno Da Prendere Poderia Ser somente Devo Correre Tenho Que Correr Poderia Mas Devo Correre Via Tenho Que Correndo Sabe Dá aquela Sensação De Ir Esse Via O Treno Da Prendere Tenho Trem A Pegar Repita Você Em voz Alta E Finalmente Não Posso Credere Que Havia No Botado Via Tutte Coelicose Ancora Utilizabile Não Posso Acreditar Que Tenham Jogado Fora Botado Via Botare Significa Jogar Mas Não Jogar A bola É Jogar Mesmo Lançar Né? É Então Botare Via Muitas vezes a gente Buta Via Lasfatizatura Ou Simplesmente Buta Lasfatizatura Né? Que Joga Fora O Lixo Então Botare Via Jogar Fora Então Não Posso Acreditar Que Tenham Abiano A sílaba Forte Lá Não É Abiano É Abiano Não Posso Acreditar Que Tenham Jogado Fora Todas Aquelas Coisas Que Estavam Eram Ainda Utilizáveis Não Posso Credere Que Abiano But Autovia Tutte Colecos Am Cor Utilizabile Toca Ter É É A Sua Vez De Lerem Voz Alta Essa Frase Sempre Com Essa Ideia Que Aprenderá Você Que Tu Empareirá Olha Aí O meme Que Você Aprenderá Italiano Naturalmente O italiano Do dia A dia Agora A gente Vem Com Cigarro Em italiano Se escreve Com S Porque Muitas Vezes A gente Pode Ser Influenciado Por Como A gente Pela Nossa Língua Portuguesa Cigarro Com C Se fosse Cigarro Com C A pronúncia Seria Diferente Seria Tigarete Sabe Em vez do S Fosse C Seria Tigarete Mas Não é É Cigarete Cigarete Plural Cigarros E lá Ela diz Na música Esparirá Que Larba Tra Bate Que Sano De Cigarete E Desaparecerá O amanhecer Entre Beijos Que Tem Gosto De Cigarro Que Que Tem Gosto de Cigarro Sempre Com a mesma Com o mesmo Verso Daquela Canção Esparirá Que Larba Tra Bate Que Sano De Cigarete A gente Tem O amanhecer Ou Entardecer Larba Como nós Pudemos Ver É o Amanhecer Larba Sempre O esquema Aqui do Artigo Então Isso Aqui Seria O Amanhecer Por isso Que tem Esse L Aí Quando você Estiver Ouvindo Vai parecer Que é uma Palavra Só Larba Mas Na realidade A palavra Sozinha É Alba O L Antes De Consoante Ou No final De uma Palavra Tem Esse Som Que é Diferente A gente No português Em português A gente Dá aquele Somzinho De U A UBA Seria Né Em italiano Não é assim Nesses casos Você vai Colocar A ponta Da sua Língua Bem atrás Dos incisivos Dos dentes Frontais Então Então Olha aqui Quando você For falar Você vai Falar Assim LALBA L L L L L Ai Ana Paula Mas é Difícil Muitos De vocês Reclamam Que é Difícil Falar LALBA Por exemplo L Colocar Colocar Essa linguinha Aí atrás Dos dentes Né Quando a gente Faz o U O som Vem da garganta É um som Gultural Né O A gente Não encosta a língua Em nenhum lugar Né Mas quando É o L A gente Em italiano A gente Faz esse movimento Aqui Pontinha da língua No palato Saiu da boca Ali ALBA ALBA Mas é difícil Então tenta ALBA Tentou? Facinho Né? ALBA Agora tira aquele A ALBA Tira aquele A ALBA ALBA Ficou fácil Né? Fala aí Só por essa Eu já mereci um like Aqui nesse vídeo Se você ainda não deixou Deixa o seu gostei Nesse vídeo Porque essa dica aqui É dica de milhões Então Voltando aqui ao assunto Amanhecer É ALBA Ou com artigo O amanhecer LALBA Ó Mi piace Alzar mi presto Per vedere LALBA Eu gosto de me levantar cedo Para ver o amanhecer Mi piace Eu gosto Mi piace Alzar mi presto Per vedere LALBA Tocca a te É a sua vez De der invasado Essa frase Como que é Entardecer Ou por do sol É Tramonto Então olha aqui Ó Il tramonto É il momento Perfetto Per Scattare Foto E ammirare Il cielo Colorato O pôr do sol É isso E agora Por fim Isso daqui Por que que eu escrevi isso daqui Por que que isso daqui foi como sacada Porque tem muita gente Que escreve Baccio Com dois cês Tchau Ana Paula Um baccio Não Baccio Lembra da Que até com relação a pronúncia Isso com o tempo Conforme você for estudando italiano Você vai se acostumar Eu sei que no começo é difícil Olha por exemplo Meu sobrenome O meu sobrenome é Pace Que significa paz Em italiano P-A-C-E Não só c Pace 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 E eu me lembro De ficar perguntando Para o meu pai Que meu pai Era italiano E eu ficava perguntando Para ele Mas pai E se fosse com dois cês Porque para mim Eu pelo menos Tive muita dificuldade Com as duplas Em italiano Então assim Primeira coisa que eu quero te dizer É Tranquilo Tranquila Se você não conseguir ainda identificar Com o tempo Você vai conseguir E Baccio Como é uma coisa Que a gente escreve sempre A gente tem mania de Ah é um baccio Um baccio Um baccio É só para você Lembrar Porque esse é um erro Muito comum Entre os brasileiros Ou ítalo-brasileiros Escrever Baccio Com dois cês Porque A gente tem a tendência De achar Que todas as palavras Em italiano Tem duplas Consoante Mas não Baccio É com um c Se tivesse dois c Seria baccio Tá Baccio Bem leve Ó Pronúncia Baccio Um baccio Doe Bate 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 Não era isso Que eu queria falar Mas era Se fosse com dois cês O que não é correto Seria baccio Ou bate Não Aquele Não é forte Não É baccio Bate Lembra Lembra Que um bacio Buono É um bacio Ó Delicato Não sempre Mas Lembre-se disso Delicada Pronúncia Bacio Bacio Baci Tá bom Um c Somente Sempre aquela mesma frase Né Esparirán Que lalba Trabate Que sano De cigarete Se fosse com dois cês Seria Esparirán Que lalba Trabate Não Olha como é bonito Esparirán Que lalba Trabate Que sano De cigarete Em vez Né Por outro lado Cigarete Tem dois tês No final Cigarete Então É aquela meia pronúncia Né Dá aquela forçadinha Nesse final Aqui ó T Cigarete Cigarete Tá Senão seria Cigarete Esse é um outro erro Muito comum Dos brasileiros Mas eu vou deixar pra outro dia A gente vai falar sobre Esse final de palavras Eu já vi Gente demais Forçando a última sílaba E a gente vai falar Você quer falar sobre isso? Quer falar? Se você quiser Deixa aqui nos comentários Eu quero falar sobre O exagero No T Final das palavras Então aqui ó Exemplos Com frases Com a palavra BATIO Se você puder Grave Grave aí no seu celular A sua pronúncia Porque conforme você vai estudando italiano Depois você vai ouvir Como você falava E como você Estará falando Quando você ouvir novamente Então olha aqui La vita Troco breve Per non BATIARE Que se ama Então seja o verbo Seja o substantivo É BATIARE Iobate O tubate Iloibate Nombate O doibate E por aí vai Sempre um C só Não é que depois muda Dependendo da palavra É sempre a mesma coisa Então ó A vida é breve demais Esse troco é demais Per não Injustição A linguagem universal Do amor Agora para esse vídeo aqui Neste minuto E Leia em voz alta Se puder grave Leia em voz alta Essas três frases Tá bom? É isso aí gente Chegamos ao final Dessa aula Foi bem completa Bem profunda Na medida do possível Porque tem muito A ser explicado Cada tema desse Se a gente pegasse Daria aula Para mais de metro Mas na medida do possível Como eu digo Sempre Esse é o objetivo Que você Aprenda A falar italiano Do dia a dia De forma natural Porque olha aqui Como a música Traz esse modo De falar naturalmente Porque a música Faz parte do nosso dia a dia Você não tá memorizando Aquelas frases prontas Aqueles diálogos Intermináveis Chatos pra caramba Você tá aprendendo Uma coisa maravilhosa Que é a música Agora lembre-se De salvar na sua playlist E se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe o seu like Porque isso me ajuda muito Para que eu continue Publicando Coisas aqui Para eu saber É um modo De eu saber Que você gosta Do meu conteúdo Gosta de como Eu leciono Como dou Essas aulas E continue aqui no canal Assista as outras aulas Porque tem uma riqueza Que é interminável No que diz respeito A língua italiana Inclusive Tem uma playlist Somente de músicas italianas Tem mais de 70 Músicas italianas Aqui pra você Aproveitar Aprender italiano Com muito prazer E só um recadinho Se inscreva no evento Vida Que vai acontecer Em breve Acesse Italiacoanapaula.eu Pra você saber Quando vai ser o evento E eu vou te ensinar Como você Vai poder Falar Italiano Naturalmente De forma Natural O italiano Esse nosso italiano Do dia a dia Falar italiano Como os italianos falam Mas como De forma natural Prazerosa Você nem vai Nem perceber Que você tá falando italiano Você vai ver Se tá falando italiano Tá bom? Então Se inscreva gratuitamente Nesse evento Esse evento será 100% online 100% grátis E aí A gente se vê lá Um beijão, né? Te veríamos Te veríamos Na próxima letícia Tchau Tchau